E o Plínio Costa pergunta, Tio Chico, após recentes baixas nos preços da linha 310 da BMW, você acha que a BMW está se preparando para atualizar essa motorização ou isso é apenas uma questão de mercado devido à badeagem? Plínio, excelente pergunta. Eu vou especular aqui que eu acho que faz parte do mercado. A BMW pode estar liberando estoque, 23, 24. Eu não sei, tá? Eu não sei se esse modelo que eles estão vendendo é 23, 24 e vai ter 24, 24. Você entende? Porque às vezes tem isso, tá, gente? 23, 24 e tem 24, 24. Então pode ser estoque 23, 24 da linha modelo 23, modelo 24. E aí tem estoque, eles estão liberando e pode ser que venha aí 24, 24 e eles mantenham. Agora, com certeza, a BMW está no jogo, ela está aproveitando essa oportunidade, quer dizer, não é oportunidade, né? Porque eles sempre venderam caro, mas eles estão entendendo que dá para tancar a ronda, visto que em muitas cidades do Brasil a Saara 300, que é inferior, gente, não tem conversa. Tem gente que fica falando, ah, por quê, por quê, por quê? Quem rodar numa G310GS e rodar numa Saara 300 vai perceber o abismo de diferença entre uma moto e outra. Eu gosto da Saara, não fiz críticas severas. Tem gente que fala que é uma XRE cortada, né? Serrara. Gostei. Vale a pena essa piada. Mas eu não tenho críticas, assim, dizer, ah, a moto é ruim, a moto não presta, de forma alguma. Vocês sabem que eu gostei da Saara, fiquei empolgado, gostei, mas o preço não vale. A moto não vale nada disso, né? A moto vale no máximo, na minha opinião, aquela moto ali, 28 mil reais, no máximo. Essa moto era para estar brigando 25, 28 mil reais, não mais do que isso. Sabe, 25 mil, 28, batendo aí preço de Lander, era para brigar sim. Ou seja, os caboclo cobram 10 mil a mais, aqui em Salvador ela está 37 mil reais. 37 mil reais. É uma palhaçada. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia de como aqui em Salvador as coisas são distorcidas, a R15, R15, da Yamaha, aquela esportiva, os caboclo aqui estão vendendo a 24 mil reais. Eu cantei essa pedra, 24 mil reais numa moto de 155 cilindradas, 18 cavalos. Entendeu? 24 mil reais, ó. Tudo doido. Então a BMW, ela entendeu de que nos lugares onde ela está, que geralmente são as grandes metrópoles ou cidades maiores, ela tanca a Honda e ela pode e vai vender. E o conceito da BMW, Motorrad, eu não estou falando da concessionária em ponto alto, tá gente? Estou falando Motorrad. É atrair o cliente e manter este cliente dentro da BMW. Isso é um processo muito interessante das premium, das marcas premium, de atrair o cliente e manter este cliente dentro do catálogo BMW no decorrer dos anos. Assim, está fazendo de forma inteligente também a Triumph com essa linha de 40 cavalos, a linha Scrambler 400, a linha 400, né? De 40 cavalos. A Scrambler 400 e a Speed 400. Tem caboclo achando que essas motos serão populares. É, mas tudo bem. O Brasil é um país composto por iludidos, né? Muito iludido. Mas tudo bem. O mercado ganha com esses iludidos. Todo mundo ganha com um bando de iludidos. Eu não estou dizendo que a moto é ruim, mas eu fico vendo os iludidos achando, ah, eu vou comprar a minha e está tudo certo. Quem não tem dinheiro para manter uma Triumph vai ficar um ano com essa moto e depois vai começar a chorar. É muito caro. O inseguro é caro. O manete é tão caro. Aí vai entender que Triumph não é para pobre premium plus. Isso vai deixar para Royal, mas Triumph não. Triumph é caro. E aí quando eu chamo de pobre premium plus, eu falo, ah, você está, vou te cancelar, você está me chamando de pobre. Estou. Porque se você ficar contando moeda, você é pobre, amiguinho. Pobre, não tem dinheiro. Eu sou pobre, eu não posso manter uma BMW. Quando eu fiquei contando assim, seguro, eu vou deixar de, vou ter que vender, não sei o que. Não, então deixa para lá, eu sou pobre. Então eu, pelo menos, eu tenho a autocrítica de entender que eu sou pobrinho. Então, a Triumph, ela está atraindo o público, que não são os pobrinhos, que estão indo junto, porque são os iludidos, né? E depois vende e não aguenta. Mas está atraindo o público, que fica meio assim, poxa, não sei se vale a pena botar tanto dinheiro numa moto tão cara. Eu vou comprar uma moto de entrada. E tem muita gente que é assim, que tem grana e tem responsabilidade. Pensa assim, pô, eu não vou começar numa moto. Você vê que começar numa moto de 40 cavalos já é loucura, né? O cara que está iniciando. Mas eu estou falando pessoas que têm experiência, ou pararam por um tempo no motociclismo, tem dinheiro. Aí pensa assim, vou voltar a rodar de moto, mas não quero botar 60, 100 mil reais. Eu vou comprar uma moto aí de 30 e poucos mil reais. Esse é o perfil que é a BMW e a Triumph querem. Então ela pega essa pessoa, atrai, começa com uma moto mais barata, moto básica. E no decorrer dos anos, a pessoa vê, poxa, que legal, atendimento é legal, pós-venda é legal para a concessionária que manda bem. Mas falando em motor BMW, o pós-venda é excelente quando a gente fala do padrão BMW. Não estou falando pontualmente de um concessionário ou outro que faz cagada, que a gente vê que aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco, tem concessionário cagando no pau, né? Hein, pessoal de Pernambuco aí? Eita, João Vanderlei, que o diga, né? Meu amigo, irmão João Vanderlei, que comprou uma moto em Pernambuco, BMW G310, que o diga, hein? Só tá... Até agora não conseguiu rodar empate com essa moto dele, mas engraçado. Só acontece em Pernambuco isso, porque aqui em Salvador não dá esse problema. Bahia não dá. Mas enfim, atrai esse público, esse público compra G310, a galera roda, faz o uso durante dois anos, geralmente, né? E aí na hora de pensar em trocar, eles vão lá na concessionária e falam assim, poxa, eu tô querendo trocar de moto. Eles falam, traz aí sua moto, a gente valoriza, eles valorizam. Aí vai 80% da FIP, depende da negociação. E eles falam, ó, a gente tem aqui essa valorização, você pode comprar uma moto usada aqui dentro da concessionária, a gente vai te dar dois anos de garantia, dois anos, igualzinho a uma moto zero, mas usada. Ou você compra uma nova valorizando essa sua, que você comprou na BMW. Então, é pra manter esse cliente dentro da marca e subindo o degrau. Então, eu entendo que é uma estratégia da BMW de atrair. Porque ela tem bala na agulha, ela pode atrair essas pessoas diminuindo a sua margem de lucro. Porque a gordura nessa linha 310 é gigantesca. Porque essa moto, ela não vale 38 mil. A gente sabe, ela nunca valeu o preço que a BMW praticou. Desde que ela foi lançada no Brasil, ela nunca valeu esse preço. Nunca. Quando eu fui patrocinado por uma concessionária, que admiro muito a concessionária aqui em Salvador, por isso que eu digo que aqui em Salvador não tem problema, e quando eu fui patrocinado pela... Eu vou até citar a House BMW e a Motorrad, Eu nunca fui obrigado a acreditar ou falar que eu estou satisfeito com o valor. Eu nunca estive concordando com o valor da G310, GS ou R. E eu tive essa liberdade que o meu patrocinador na época me deu, de não ter que concordar com isso, mas o meu foco era vender as motos maiores. Mas, por incrível que pareça, muitas pessoas assistindo o meu vídeo, elas iam comprar a G310. Ou seja, eu conseguia atrair um público que não era público para comprar as motos mais caras, mas que a BMW, a House, ela conseguia reter esse público para comprar as motos maiores. Eu vi vários durante os dois anos que eu fiquei patrocinado. Pessoas que deixavam as suas G310 depois de rodar um tempo para pegar uma 750, 850, 1250. Então, é essa a estratégia. Eu estou falando com conhecimento de causa. Claro, quando a concessionária tem competência para poder manter um bom pós-venda, tudo isso é um trabalho de base também dos concessionários. Quando tem competência, eles mantêm os seus clientes. Então, para finalizar essa análise, eu acredito que seja uma boa margem que a BMW tem para poder reduzir preço. As motos não valem isso, então elas conseguem baixar preço, ter uma margem para poder brigar durante todo o ano e tancar a Honda, porque obviamente que a linha 310 da BMW é superior a qualquer linha 300 da Honda da Yamaha, que é a 250. E eles conseguem entregar um pós-venda com 3 anos de garantia, ou 2, enfim, não sei se são 2 ou 3, mas são 2, 3. E guincho ilimitado nesses 3 anos. Imagine, você tem guincho ilimitado em todo o território nacional. Imagine isso. Aí vai ter sempre um dizendo, ah, mas a Honda também tem, a Honda tem o Honda Assistance, alguma coisa assim, para motos acima de 500 cilindradas. A BMW já entrega isso na linha 310. A mesma garantia que você tem para uma maior, mais cara, você vai ter para 310, com guincho ilimitado para pane, não para sinistro. Bateu, caiu, aí não. Tipo pane, elétrica, seca. Fica parecendo propaganda da BMW, mas não é, gente. É porque é real. Quando eu vejo uma coisa positiva, uma marca descendo, e falando assim, vamos para a briga. Vamos brigar? Ah, eu trago aqui para o canal. Por isso que eu não trago mais algumas marcas, que antes eu trazia, batendo palma, dizendo assim, poxa, está fazendo um bom trabalho. Porque eu não sou fã de marca. Eu gosto de moto. Mesmo que eu não seja patrocinado, ou patrocinado, eu sempre vou trazer o que é bom para vocês. Porque os patrocinadores, eles têm que... Mesmo os patrocinadores que não estão mantendo... Patrocinador que eu digo, não concessionária, mas montadora. Se não tiver trabalhando um preço bom, vai ver que eu estou trazendo também concorrente aqui. Eu não tenho nenhum contrato de exclusividade com algumas empresas. Então eu vou trazer o que é bom para o inscrito, para o consumidor. Porque se as empresas vêm para cá, é exatamente a credibilidade que eu tenho com vocês. E não o inverso, né? Então eu sempre vou falar de empresas que estão mandando bem. Baixando preço, competindo, indo para a briga, para o risca-faca no asfalto. E a BMW do Brasil está fazendo isso. Estou gostando de ver. O preço baixou de novo para brigar com a Saara. E que venda bastante linha 310 esse ano. Não acho que vai mudar alguma coisa, tá? Eu acho que não vai mudar nada. Se mudar, melhor ainda. Mas do jeito que está, está bom. As motos são ótimas, tá? Repito, alguns concessionários têm feito um trabalho péssimo. A motorra tem que ficar de olho. Motorra do Brasil, fiquem de olho. Tem cliente de vocês que está mandando mensagem no serviço de atendimento ao cliente, reclamando de alguns concessionários no Brasil. Aqui na Bahia, não. Mas em Pernambuco, vocês têm que ficar de olho. A segunda vez que eu falo isso, tá? Sem medo, porque eu tenho testemunha, tem prova, tem tudo. Amigo meu que comprou moto, até agora não conseguiu desfrutar da moto. E o problema não é a moto. E o problema não é 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 o problema não é